Salve, salve galera do canal DJ Luan Reis, é isso aí, vamos pra mais uma noite de rodeio em Santa Amélia Fazendo esse carro vlog, carro vlog pra vocês aí do canal Passar lá agora pegar os peão, Matheus, Matheus, o Lucas Vambora passar, abastecer, pegar uns negócios aí Vamos partir pra Santa Amélia aí, se Deus quiser chegar tudo bem lá Prendi o caminho, ontem eu tinha errado o trevo Vai dar tudo certo Com Deus na frente, tocando moda diferente Vai Valeu galera Se inscreve no nosso canal aí, ajuda a fortalecer Vamos ver se consegue gravar vídeo todo o rodeio que a gente for, pra mostrar pra vocês os bastidores Você contratante aí que tá assistindo a gente aí, você de fora É, quiser contratar aí, ó Quer fazer um evento aqui no Paraná, ou fora do Paraná também, aí vai ter que discutir cachê com o alemão lá Audio system, som para rodeio, top o som DJ Luan Reis aprova, Augusto César aprova Falar pra você, recepção do mesário lá É, top também Porque muitos rodeios que a gente vai E aí galera, os mesários aí, ou a galera lá que toma conta da mesa de som Vou falar a verdade pra você, hein É cada um que a gente encontra aí que eu vou falar pra você Técnico de som aí, das equipes de som Tem uns que Deus o livre guarde, Rafael É só Deus na causa Fazer o que? Mas a gente precisa trabalhar, né A gente precisa trabalhar, tem que aturar e fazer nosso serviço E eles que Que outros cobrem dele Né Mas eu vou falar pra você, hein É cada um que Vai tá valendo Saindo aqui agora da minha vila, da minha casa Tudo pronto, já separei tudo Hoje a gente vai gravar o áudio do rodeio também Gravar o áudio Abertura hoje, noite de sábado Locutor Augusto César É... Como todo mundo já sabe Vai ser... Foi classificatória Começou na quinta-feira o rodeio É... Ontem teve também E hoje Os campeões aí, as maiores notas De quinta e sexta Na verdade A maior nota de quinta É ué A maior nota de quinta-feira Pulou ontem E a maior nota de ontem Sexta-feira É... Pula hoje no sábado Grande abertura também É... Gostoso fazer a abertura Os tropeiros Toda a cia lá do... Da associação Corsa Que é a organização do rodeio de Santa Amélia 2017 Ver se a gente consegue falar com o organizador hoje lá Porque é da hora, né galera É... Canal DJ Lua Reis Rodeio aí É pra mostrar isso mesmo Mostrar o... Que os outros canais não mostram Né? Porque tem muito canal no YouTube aí Que você já pega os vídeos prontos lá Da hora Edição boa Tudo Só que não mostra o bastidor Né? Os bastidores E pra você que... Pra você que... Que gostam do rodeio Que tem curiosidade Como funciona a sonoplastia, né? E muita gente não sabe que é desse jeito Então a gente mostra onde a gente fica lá A gente... Não tem acesso nenhum com o locutor A gente só tem um retorno lá Da voz do locutor E o nosso som que a gente tá mandando E... Não é nada combinado Eu no caso não gosto de usar ponto Tem locutor que usa ponto Tem sonoplastia que usa ponto O que que é o ponto, galera? O ponto É... Aquele micro... Aquele... Aquele fone de ouvido Que os apresentadores usam Eles usam lá Luciano Huck usa Faustão usa Aí o que acontece? Quando precisa dar um recado De última hora Alguém da assessoria lá Da assistência técnica É... Pega um microfone Que fica nos bastidores, né? E informa Informa o apresentador ali Que seja apresentador E fala lá pra ele que... Né? Uma notícia Vamos supor É isso aí É uma notícia lá E que não tá no script, né? Porque todo programa Todo rodeio É... Organizado de uma forma E se acaso Acontece alguma coisa Que tem que ser anunciado Às vezes lá mesmo O locutor fala lá Agradece todo mundo Os barraqueiros Esquece da polícia militar A gente vai pelo microfone Informa o locutor Que é uma forma assim O ponto é uma forma Que não interrompe o rodeio Né? Isso aí é... Imagina já Boi pulando lá Entra um peão lá E... Correndo Lá dentro Com o boi solto Pra avisar Pra informar alguma coisa Uma... Não sei Que seja Então pra isso que serve o ponto No meu caso Eu não uso o ponto É... Por questão disso mesmo Por questão disso É... Às vezes é muita encheção de saco Também Né? Então... É... Complicado Mas o ponto ajuda bastante Vixe de maria Assim como Quem não usa também Nunca vai deixar de ser profissional Quem não usa ponto Quem usa também Nunca vai deixar de ser Profissional do mesmo jeito Né? Então Fui embora pro rodeio Passando aqui agora Na Vila Sete Galera aí Sabadão Sabadão Que hora que agora? Agora são 8 e 3 Já combinado com os meninos 8 horas Daqui 10 minutos Eu chego no local de encontro Estamos no horário ainda A tolerância de 10 minutos Passar aqui agora Aqui galera Aqui Beleza Esconder a câmera Aqui Porque nessa curva Da Guarapê Sempre tem blitz Aqui Tem que Ficar ligeiro Passou já era Não tem nada Não está tendo blitz Isso aqui não Isso aí galera Fazer mais um agradecimento Aqui O meu parceiro Felipe Tenório Do canal Felipe Tenório Hoje está cedendo aí Com esse patrocínio Para a gente E emprestando sua GoPro Aero Aero 3 Mais É moleque Moleque está estourado No Youtube Aí também Se você quiser acessar O canal dele O link está aqui Na descrição Desse vídeo Inscreve lá Comece a seguir o moleque Lá que você vai Vai se adaptar Vai ver os vídeos Legal mesmo Da hora Perdeu o sinal Aqui ó Ai corre Passando aqui Agora Aqui ó Mostrar para vocês Que agora Essa aí é a cadeia Cadeia de jacarezinho No centro da cidade Viu isso? Peninhação Isso aí Isso aí galera Estamos chegando Aqui agora Ponto de encontro Com os meninos A traia A traia do Matheus Já está dentro do carro Dei de ontem Chegamos tarde Largado Onde Fodei Começou tarde Sem contar Que é longe Também Tem que vir Meio devagar Meio parando Na pista Para Para dar uma Despreguiçada Para não dormir Nessa Não está Comprei Chegando aqui A rapaziada Já está ali Já vi isso ali Parar aqui Agora Calma Onde é que ela Está esperando Ele E aí E aí E aí Tá preparado Preparado Pula para trás E aí Luan Tranquilo ou não Beleza E esse chapéuzão aí Agora Agora você vai montar Bebê Vai Um gato Já eu Para cima Hoje Para cima Viva nele Peãozão É que eu sou Mais você Peãozão Olha o galinho Que bravo Esses caras Fica louco Já viu os caras Narrando Eu vi Esses caras Narra Já rodei Também Narra Sezinho é louco Largado Louco E o boi O paracadão Pô esse dele Ontem É Abandonado Ele foi pulando Foi pulando Para frente Atrás de Cezinho Cezinho correndo Na frente Foi pulando Atrás dele Depois se jogou O Cezinho subiu Na ferrada Se jogou No Cezinho Eu não vi Ele até parou De narrar Ele cortou A narração dele Na hora É perigoso É perigoso Largado O dia que eu fui Parecendo aquele boizão Lá Fui a turma Levantar Do Abandonado Não Do Camudongo A turma levantou O boi Virou dentro do bret Pulou dentro do bret Os palhados O cara pensou Que eu ia descer Do boi dentro do bret A turma Tudo gritou Fim Rapaz Rapaz Na corda Ainda Para ajudar Eu É Ajuda pra caramba Me dá pra caramba Tem sim Gasilinar Agora Lavar vida Certinho Tá longe Ali ou não Tá bom Só de dois Pegar um cigarro Lá 45 Comum Comum Pode ser Comum O que é? O que é o cigarro? O que é o cigarro? Omiísster? Ministr? Ministr? Será? Será que é? Tem o... Brata, azul e vermelho É Minister mesmo? Não tem outro parecido com esse nome não, né? Ah, acho que é o Winston mesmo. O Winston tem só o azul. Pode ser o vermelho, o azul é o outro. Não, pode ser o vermelho então. Beleza! Faz tempo que eu não ouço, eu não ouço. Obrigado, obrigado. Sabe por que que tá errado, ó? Se eu tenho uma de 20... Nossa, eu me deu 30, eu dei uma de 20, então ia sobrar 5, depois eu dei mais 10. Ah, isso que foda, vambora. Ah, já passou a perna, já é. E aqui a dia não rodei lá, Azor, pro carinha da latinha. Falei assim, ó, me vê 4 latinhas. Daí eu dei 10 pro carinha, ele me voltou 10 reais de bordo, né? Porque eu tô me sumindo agora. Combrou 1, né? Pegou 4. Vambora. E ele caindo depois. Isso aí galera, chegamos aqui. Mais uma noite. Rodeio de Santa Amélia. Tamo aí com a Piausada, Matheus, Lucão. E aí, pessoal? Tá meio escuro aqui. Chegar na luz aqui agora. Portaria. Tentar passar aqui, né? E aí, senhor? Tá bom? Oi, o que é isso? Não, é isso aqui? Não, é isso aqui é só pra mostrar um bastidor, entendeu? Mostrar um bastidor. Não tem nenhum vídeo que eu rodei desse jeito, no YouTube desse jeito. Viu? Oi! Ei, Fernando! Ei! 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 Vamos dormir aí ou vou embora? Tá! Não vai ter problema, não agora eu vou te explicar. Que todo mundo eu me respondo, sujeito. E é sim, sempre que vai acabar. É cuidar da minha vida. Eu deixo, paga minhas, todas as minhas, vida que eu aceito. É cuidar da minha vida. Eu deixo, paga minhas, todas as minhas, vida que eu aceito. É cuidar da minha vida. Eu deixo, paga minhas, vida que eu aceito. Eu deixo, paga minhas, vida que eu aceito. Não vou passar, não é? Uruh, uración. Não, eu deixo esperar. É cuidar da sua vida. Me esquece e me tira do seu coração. Pode ser,BROR. Nessa paixão a minha vida. Machuca, castiga,repartime, obceção. Já estou bem magoado. Eu estou bem magoado, todo calado, porém nada dei sofrer. E também já tô cansado de deixar de pensar em mim Segura a mão daí meu companheiro Tartu Já chamei demais, perdi minha paz O pé machucado eu trouxe E agora tanto mensagens, não volto a... Profissionais atentos, chegou a hora do ganhar, pão DJ! Corte mais radical do planeta Terra, onde o homem com sua fé A ansia, coragem e habilidade desafia a brutalidade do animal Com apoio do grupo vitoriano, mexidos, copiagem, chameleano Texas Campy, marmoraria romana e sucos ruídos E orgulhosamente apresenta-me, vai transformar as emoções em palavras Espasso dessa massa humana apresente, são vocês sim! Alô, Ficioso, Alô, Ficioso, Temporada 2017 Alô, senta-me, na querida do meu coração Atenção, ele é preciso de um plantão acender as luminárias pra nós Você esperou, a hora chegou, a noite de sábado Vendo aqui, arquibancadas totalmente estomadas O Jardim de Seres Humanos E iremos trabalhar a partir de agora Pra você, dona de casa, pra você, pai de família, o educado, o trabalhador A vocês, sejam todos bem-vindos ao emocionante mundo do rodeio Vem lá em cima! Sou cercado de mulheres, no lugar e são onde vão Minha história no rodeio é uma história de muito show Sou baqueiro conhecido no meio da piausada Já ganhei carro, dinheiro e motoca durante a minha jornada Eu montava em todos com amor no coração Resolvi parar de montar em todos pra trabalhar com locução Mas que o Deus me abençoe, pois tem dado certo Não é o rodeio pra longe, não é o rodeio por perto Se você não acredita, você não pode perguntar É só falar o meu nome, que eles vão me informar São Augusto César, o locutor do Paraná Põe longe! Segurou! Quem tá feliz de bem com a vida, dá um grito aí! Levante a mão lá em cima, todo mundo Todo mundo! Só quem não tomou banho, não ergue o braço Quem te pega a criança no colo, joga a criança pra cima Vai dar uma piruleta e não vai voltar Todo mundo com a mão pra cima, todo mundo! Energia positiva, vem comigo! Segurou! Cadê a turma do bate-pé? Cadê a turma da palma da mão? Vai em cima! Cadê a turma do bate-pé? Cadê a turma da palma da mão? Com a giz da galera, como é que é? Cadê o vinho do povo? Pega de novo! De novo segurou! Pegado! Isso! Cadê a turma do bate-pé? Cadê a turma da palma da mão? Com a giz da galera, como é que é? Cadê o vinho do povo? Segura! Uma salva de palmas de vocês pra vocês! Obrigado pela presença, pelo carinho! Satisfação imensa! Está aqui mais uma noite trabalhando na cidade de Santa Velha! E na metralhadora da alegria com o DJ Luan Reis! O que vem na metralhadora da alegria? O Pachaco é esse poço! Toca lá! Quem deve ter morrido com a gordo? Não grita aí! Eu quero que risque o meu nome da tua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais! Segurou! Tem uma moda que eu vou fazer aqui, não sei se o DJ Luan está no jeito! Vem cá! Vem cá, pequeno grande cowboy! Tudo bem com você? Tudo bem com você? Essa é a minha armação que é, né? Chegou! 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 Segurou! Tem uma moda na boca do povo! O povo aqui apaixonado! Tem uma moda que fala assim ó... Deixa! Deixa mesmo de... Lindo demais! Agora, DJI Lôa Reis! Na metralhadora da alegria Quem fez sucesso está no céu e todo mundo canta Paf зан!" Brancos! E o que? Augusto César A César não podia me sentar Quando vi aquilo fiquei assustado Madriga chorando com a sua família Espolicar A luta não me queria alicerar E o que? A César não podia me sentar A César segurou Uma salva de fama de vocês para vocês Da equipe Augusto César Um beijo no coração de cada um de vocês Simbora, sem muito Blá, blá, blá